Olha, tiroteio em resort de luxo, um pânico danado, turista correndo procurando abrigo assustado. Olha, de frente com a praia, Amanda. É, Dudu, isso tudo aconteceu num centro turístico ali perto de Cancún, no México. Pelo menos duas pessoas acabaram morrendo e houve uma prisão também. Por que que tá acontecendo essa onda de violência, Dudu? Na verdade, são narcotraficantes que chegaram a essa praia, onde ficam muitos resorts de luxo, em barcos. E aí eles começaram uma discussão e alvejaram membros de uma gangue adversária ali mesmo na areia. E olha, esse não é o primeiro caso registrado em Cancún, neste local tão visitado por turistas de várias partes do mundo, inclusive no Brasil, Dudu. Há aproximadamente duas semanas houve também outra troca de tiros na areia, mas dessa vez, pelo menos dois turistas acabaram perdendo a vida numa briga entre gangues, que estão ali tentando tomar o poder do tráfico de drogas nessa região. Uma cena muito triste, Dudu, e o que chama a atenção, muitos veículos de imprensa internacionais destacaram isso, é que no momento em que aconteceram os disparos, muitos turistas acreditavam se tratar de um ataque terrorista. Então, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, houve essa troca de tiros. Felizmente, desta vez, nenhum turista, nenhum civil ficou ferido. Houve duas mortes, mais de dois suspeitos, de dois possivelmente traficantes. Um deles, inclusive, já está detido.